É, hoje mais um dia especial, aqui estamos aqui vivendo a expectativa do desfecho de uma eleição presidencial histórica. Eu venho aqui manifestar a você a minha repulsa, a minha indignação com pessoas que não suportam perder, porque precisam estar no governo para viver, precisam usar os cargos do governo para viver e para roubar, assim que quebraram a Petrobras, quase, porque se evitou ali na hora H, se não fosse o impeachment da Dilma, ela teria quebrado sim. Pessoas que limparam os cofres da república, o principal ladrão é o Lula está preso, como disse o Cid Gomes, seu aliado de sempre, aliás, está apoiando o Haddad, que na verdade é o porta-voz, é o codinome do Lula, disse, né, Lula está preso, babaca, é isso aí, Lula está preso, babaca, esses babacas que estão querendo acusar 50 milhões de brasileiros que votaram num candidato que eles não aceitam, acusar como se fossem cegos ou fascistas ou pessoas antidemocráticas, eu quero dizer que é preciso dar uma olhada no próprio rabo de palha. O Fernando Haddad, que é o porta-voz, que é o codinome do candidato Lula, já disse certa vez que a diferença entre Hitler e Stalin é que o Hitler queimava os livros e o Stalin lia os livros e depois mandava executar os autores, ou mandar para a Sibéria, né. Na verdade, essa é uma história contada pela metade, que o Haddad nunca é, assim, uma pessoa de informações completas, a gente está sempre ali pela beira, né, pela rama, como dizia o meu amigo João Batista Lemos, meu chefe e meu mentor jornalístico. Na verdade, quem lia os livros era o Molotov, que era o chanceler do Stalin. O Stalin também lia, mas o Stalin lia basicamente em teoria marxista. Livros de qualidade eram lidos pelo Molotov, anotados e foram descobertos na biblioteca do Molotov, como contou muito bem o meu editor, o Zé Mário Pereira, da Top Books, que é uma pessoa cultíssima, tanto ele quanto a mulher, a Cristina Ajust, que foi minha colega no Jornal do Brasil, e até o Merval Pereira usou essa informação na coluna dele. Pois bem, com repugnância profunda que eu anoto aqui no meu artigo, na página 2 do Estadão, que você está vendo aí, eu venho aqui contestar, o artigo, dá uma boa ideia no título do que é que eu reclamo aqui, né, Chororô de vencidos desrespeitam o eleitor. E é disso que eu trato, eu vou pedir licença a você, para pôr os óculos aqui, para ler, que eu tenho motivos para manifestar em tinta sobre papel, aqui, profunda repugnância pelas manifestações de desprezo que a maioria espetacular da cidadania tem sofrido por ter resolvido afastar do poder chefões partidários que abusaram da regra 3, cantada por Vinícius e Toquinho. No Chororô desesperado da humilhação pelo voto, esses profissionais da política falam em marcha da insensatez, em bloco da sensatez para detê-la, na tentativa de desqualificar como neofascista a opção contrária à manutenção das velhas práticas de gastança e de leniência com a corrupção. Ciro Gomes, do PDT de Brizola, pretensa terceira via, foi em terceiro lugar, com 12,47% dos votos. Geraldo Alckmin, cujo partido PSDB ocupou por 24 anos o governo do maior estado do Brasil, obteve 4,76%. Marina Silva, 1%, menos do que João Amoedo, 2,51%. Cabo Daciolo, 1,26%, Henrique Meirelles, 1,2%. Nada disso é desonroso. O doutor Ulisses Guimarães também foi humilhado assim, mas nem por isso insultou de cego, nazista ou insensato quem ele próprio chamou de senhor cidadão. Saudade do doutor Ulisses. Aí eu termino aqui. Perder dói, mas em dois anos tem outra. Vai disputar a democracia assim. Não é o que vocês querem? Vocês não são democratas? Vocês não querem a democracia? Agora, para a minha sorte, hoje é um dia tão especial para mim, que na página do meu artigo, há um outro artigo, chamado O Pecado da Omissão, que é assinado por Almir Pazianotto Pinto. Almir Pazianotto Pinto é o melhor advogado trabalhista do Brasil. Foi ministro do trabalho e foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Quando eu conheci, em 1975, o doutor Almir era advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, cujo presidente era o Lula. E ele fez um artigo que você precisa ler, porque é um artigo antológico. Chama-se O Pecado da Omissão, que ele começa citando o meu autor favorito. Olha só, mas é coincidência. No formoso sermão da primeira dominga do advento, pregado em Lisboa, no ano de 1650, advertiu o padre Antônio Vieira, A omissão é o pecado que com mais facilidade se comete, com mais dificuldade se conhece. E o que mais facilmente se comete, e dificultosamente se conhece, e raramente se emenda. Bom, aí eu escolhi aqui alguns parágrafos do artigo do doutor Almir, que eu admiro muito como pessoa, como pensador, em que ele disse o seguinte, Agora preste atenção, você que está me ouvindo, por favor, Esse parágrafo do doutor Almir Pazianouto Pinto. Durante 12 anos e alguns meses de regime petista, a economia foi desbaratada, a política aviltada, o país desindustrializado, o Tesouro Nacional, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, a Petrobras, e os fundos de pensão saqueados, torrentes de dinheiro, foram canalizadas para apoiar ditaduras africanas e latino-americanas. Não satisfeito, usou e abusou do aparelhamento do Estado para se consolidar no governo, ao qual procura retornar com o propósito de arrebatar definitivamente o poder, como declarou José de Seu. Eu vou ler mais um parágrafo para você, o apego ao crime pode ser aferido pelo asilo concedido ao terrorista italiano Cesare Battisti, pelo presidente Lula, relembro que o fascínora natural de Sermonetta, na Itália, onde nasceu em 1954, depois de preso várias vezes como ladrão, em 1976 passou a integrar o grupo Proletários Armados do Comunismo, surgido das Brigadas Russias, as Brigadas Vermeias, acusado de assassinar quatro pessoas, Antônio Santoro e Luigi Torrediani, Lívio Sabatini e Andrea Campagna, e de deixar o filho deste último paraplégico, foi condenado pela justiça italiana à prisão perpétua. O processo correu a rebelia em razão da fuga de Battisti. Após se esconder em vários países, foi preso no Brasil em 2007. Antecipando-se a decisão do pedido de extradição no Supremo Tribunal Federal, o engano cometido pelo advogado do Batista, formulado pelo governo de Roma, o então ministro da Justiça Tarso Genro conferiu ao criminoso o benefício do asilado político confirmado por Lula. Eu gostaria que você prestasse mais atenção ainda no último parágrafo do artigo do Almir, porque esse parágrafo é definitivo aqui para o meu raciocínio. O segundo turno deverá determinar o fim do PT como força política, com a derrota do binômio Fernanda Haddad e Manuela D'Ávila. Aos brasileiros respeitáveis não restará alternativa, se não derrotá-lo, ainda que o remédio a alguns possa parecer amargo. Diante da urna eletrônica, não nos esqueçamos de que o PT nunca se alinhou com países democráticos. As alianças que perpetrou foram com a Cuba de Fidel, Fidel Castro, a Venezuela de Hugo Chaves e Nicolás Maduro, a Bolívia de Evo Morales e ditaduras africanas corruptas. Eu quero com isso deixar claro que a minha posição é uma posição democrática e que não é democrata nessa história, é o PT, conforme demonstra o testemunho imparcial, correto e literariamente muito bem exposto do ministro, ex-ministro do advogado Almir Pazianuto Pinto. Muito obrigado pela paciência de me ouvir. Olha, talvez valha a pena ler esses dois artigos, viu? Talvez. Se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, se inscreve na minha conta aqui no YouTube, porque aí o YouTube passará a informá-lo de novas iniciativas minhas de gravar e publicar os meus vídeos. Direto ao assunto, José Neumann e Pinto, em Té!